Basicamente, hoje eu misturei o Morteiro com um dos combos mais efetivos do Clash Royale Sim, eu tô falando dele, a Bruxa, com o Mega Cavaleiro Que, na verdade, é um combo que todo mundo usa Em todas as arenas você vai ver esse deck insuportável Porque, querendo ou não, se é muito utilizado, é porque funciona É fácil de calterar? Sim, mas ele funciona muito bem Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar os sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu gostar E se puder comentar qualquer coisinha aqui para me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso, bora lá para as partidinhas Eu não sou direita nem esquerda, eu sou doido Ah, esse primeiro Morteiro aqui não vai fazer nada e nem queria Afinal de contas, aqui eu ganho uma ativação de graça Por isso que eu falo que o Pescador é a melhor lendária, cara Independente da carta que ele joga, tu só pega o negocinho, traz pro Pescador Puxa aqui, é sua alegria Oh, meu Deus Olha a pedra Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro Perguntei primeiro e vi que tu mexeu o cabelo Se eu estiver falando merda, por favor, segue o roteiro O cara simplesmente mandou um bom jogo ali Claramente não manja nada de contar o elixir do adversário É aquele negócio né, amiguinho Infelizmente pra você, essa partida não tem nem que você possa tentar É o menino de papai, é? Isso que eu nem fiz no combo principal do deck Na verdade eu não precisei Mas vamos começar a fazer aquele combo totalmente histórico de bruxa com meio cavaleiro É E onde ela passa, chama atenção e arrasta Ai meu Deus do céu, 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 céu Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra, mas ainda que você tá guardada Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Claro, me dói dizer isso Mas se muita gente usa esse combo de meio cavaleiro com bruxa É porque funciona, sabe? É um combo praticamente perfeito A bruxa da daninhária e o meio cavaleiro da daninhária Fora dos esqueletinhos que enchem muito o saco Aí nessa mesma composição tem os moceguinhos pra trabalhar Ou propriamente o barril de esqueletos pra jogar mais esqueleto ainda Então cautera aéreo, cautera em ar e nada pode parar Porque, pô, os esqueletos cauteram até PEC Então é um combo que realmente é muito fácil de usar e é muito forte Lembrando que eu tenho código de apoiador Então se você for comprar o passe ou qualquer oferta na loja Não esquece do código RIC, meu nobre Porque é de graça e me ajuda demais E também funciona em qualquer jogo da Supercell Olha a pedra Olha, espírito de gelo, arqueiras e tesla Isso aqui com certeza é X-Bow E eu não tenho nada pra cautiver X-Bow, não tem nenhum peito zozinho É, meu parceiro Num deck de X-Bow sem o Cavaleiro e sem a tesla Como que se defende? Opa! Cuidado com a lapada! Já não bastasse estar com um deck de X-Bow O cara tem que usar X-Bow com o Mini P.E.K.K.A Isso aí eu não aceito Olha a pedra! Toda vez que eu vejo alguém de X-Bow Eu lembro do meu morteiro no auge Aquele tempo onde a gente viu uma X-Bow Ria da cara e falava Aí o cara tá de X-Bow, vai tomar um cacete Hoje em dia eu tenho até medo, velho Tadinho do meu morteiro Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que não te faz achar Esse deck é parecidíssimo com o Mega Bait Só que com um pouco de dignidade Até porque a gente tá usando o Morteiro O Morteiro que é a carta mais nervada da história do Clash Royale E ele, o Mineiro e o Pequeno Príncipe Pode botar lado a lado ali Que os três só se foderam nesse jogo E quanto mais tempo de jogo passa Mais esse deck fica mais forte Afinal de contas você vai ter não só as evoluções na mão Mas também vai ter que forçar o seu inimigo A gastar as flechas nos morcegos evoluídos E ele gastando essas flechas Você taca ali seu barril de esqueletos E é super feliz Levou a torre Não tem como calterar E o Mega Cavaleiro Ele tá só pra fazer medo O cara pensa Meu Deus, ele tem Mega Cavaleiro E eu nem usei direito nessa partida Sinceramente eu não tava preparado psicologicamente Pra enfrentar um Corredor Terremoto Esse deck nunca mais apareceu no jogo Só porque eu tô de Morteiro Ele tá aqui Olha que alegria Ai que medo Nossa que medo Ai que medo Eu tô embora Eu tô espantado demais Eu tô espantado Ai Meu maior problema aqui não vai sair nem o Corredor Muito menos o Mineiro Bombado Nem o Terremoto Sei lá o que cara O problema é essa piratécnica do Satanás Que eu não tenho feitiço pra tirar de campo Só que a mina é muito linda E logo assim Cheio de malote Sentada perto de mim Pior que eu gostei desse deck realmente Porque ele força os inimigos a gastar várias coisas pra defender coisas diferentes E agora que ele não tem o Terremoto Como que ele vai defender meu Morteiro O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tô com a pessoa Teremita A verdade é que Por mais que esse deck não tenha um feitiço Ele acaba sendo muito forte Principalmente na base do spam Então você não tem que se preocupar assim Nossa, como que eu vou com a Terapia Tech Pô, só tacar o Mega Cavaleiro na cabeça dela que acabou A verdade é que hoje em dia Você não precisa jogar bonito Você não precisa jogar bem Você não precisa jogar do jeito certo Você não precisa ter skill nenhuma pra ganhar no Clash Royale A verdade é que não importa Se você tá de Mine Poids ou se tá de Lava Round O importante é a vitória no final Então o Clash Royale tá mostrando cada vez mais Que jogar com deck skill é... Sei lá Inútil E agora bora pro nosso querido Desafios de decks diferenciados Então se você tem um desafio com deck Ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não esquece de se inscrever aqui embaixo nos comentários Que eu vou dar pegando com maior quantidade de likes Pra não levar lá pro Shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta seu deck Ou simplesmente apoia um deck que você quer ver Aqui no canal Faz o deck das cartas que só Usam? Tá bom Hum, que que é isso? O pior é que essas cartas são fortes Só que se tem algo que eu me recuso a fazer É usar Golem Então me perdoe Mas esse Golem aí não vai ser utilizado E onde ela passa Chama atenção e arrasta Ai meu Deus do céu Céu, 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 céu Totalmente solteira E uma beleza exagerada Se Deus fez outra mais E daqui você tá guardada Um sonho de consumo Hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Todo mundo comenta de tão bonita que é Aonde chega chamada Fazer o que Golem, ele cheio defensivo É o método Inclusive Achei fácil E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha Que me ajuda no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo